Fala galera, aqui é o Tom e hoje a gente vai ter um pouco de reflexão, conversar um pouco a respeito das bikes. E será que equipamento é tudo? Será que condicionamento físico é tudo? Ou será que a diversão, o prazer e outras coisas estão acima de tudo isso? Bom, para exemplificar melhor essa história, vou contar para vocês um pedal, um rolê que nós fizemos há um tempo atrás, eu e meus dois amigos. Eu ainda estava com uma outra bicicleta de entrada, uma bicicleta aí na casa dos R$ 2.700, tinha um outro amigo numa bike 26 da Calói, não sei o valor, mas acredito que numa bicicleta que não passe dos R$ 1.000, e um outro amigo nosso estava galáctico. Estava numa bike de aproximadamente uns R$ 36.000, e era uma left full suspension. Para que eu já comecei falando a respeito disso? Porque o que a gente notou durante esse pedal foi o seguinte, esse amigo nosso da 26 o tempo inteiro estava mantendo o ritmo, ele que estava regendo o ritmo do nosso pedal. Isso começou a me incomodar de uma certa altura do pedal para frente, porque querendo ou não, hoje a cultura é bem ligada a equipamento, treino físico e algum tipo de suplementação. E o que acontece é que esse amigo nosso tinha certeza que suplementação não era o caso dele. Treino, eu acredito que era o maior responsável por ele estar puxando esse pedal o tempo inteiro. E a bike, o que eu vou falar a respeito da bike? Sei lá, a bike só estava lá levando ele onde ele queria ir. Era incrível. Então, chegou a um determinado ponto, a gente já estava na fase de uns R$ 26,00 a R$ 30,00 a R$ 30,00 mais ou menos. E foi um pedal que a gente começou terrível. Para quem conhece aqui Ribeirão Preto, tem um bairro que ele é chamado Alto do Castelo, é um bairro bem afastado da cidade, já chegando quase na cidade de Cravinhos, no sentido Cravinhos, das margens ali da Inhaguera. E é uma subida ali que é um terror, galera. É inclinada e com alta distância. Ela tem um, acredito que deve ter um pouco mais de 2km até. É uma subida bem forte para quem não está acostumado. Então, a gente falou, vamos para fazer o difícil, vamos para lá, vamos subir esse castelo e vamos ver qual vai ser. Beleza. Não me senti confortável nessa subida. Foi uma subida difícil, demorada, vovozinha, vocês já sabem como funciona. Esse meu amigo da bike top, mesma coisa. E esse nosso amigo da 26, ditando o ritmo da subida, subindo fincado, sem muito esforço, sentado, a gente ficava intercalando, em pé, na bicicleta, senta, em pé, faz zigue-zague. Aquela novela de peba que muita gente aí conhece. Então, isso ficou ali na minha cabeça martelando durante um bom tempo, sabe? Por que a gente não tinha essa performance do cara? Eu sou um cara que pedalo regularmente. Três vezes a semana, às vezes duas, às vezes quatro. Depende da semana, né? Como está o nosso trabalho. Esse meu amigo da Full, também tem uma média boa. Ele pedala até mais do que eu. Pedala de quatro a cinco vezes o que ele faz no final de semana. Eu, às vezes, não consigo fazer final de semana com o pedal. Então, sempre a galera pedala junto e coisa e tal. Teoricamente, pelo tempo de pedal, pelas distâncias, pelos treinos, pelos trajetos, a gente teria que ter um... teria que ter equiparado a nível de condicionamento físico. E aquilo ficou me martelando. Poxa, por que esse cara está melhor que nós? Por que esse cara está melhor que nós? O cara também é menos estrutura física. O peso está mais ou menos equilibrado com o nosso. A gente não está gordinho, a gente não está magrinho. Ele está a mesma coisa. A gente sabe que é um cara que não faz academia, não faz nenhum outro tipo de treino, a não ser o pedal durante a semana. É a mesma coisa que a gente faz. A gente combina tudo junto, sai junto e o rolê é esse. Então, isso aí me leva à seguinte conclusão. Que muito do que a gente vê os outros canais falando, especialistas falando, pessoal que vem de bicicleta falando, o que cada um fala, para a gente analisar muito bem e trazer aquilo para a gente. Porque esse amigo nosso, diversas vezes, cara, por que você não troca de bike? A gente sabe que é um cara que tem condição de trocar de bike assim, a hora que ele quiser ele troca de bike. O problema não é a grana. Por que você não troca de bike? Isso aí é recorrente. Cara, eu gosto da minha 26, é uma bicicleta que não me dá manutenção, bicicleta boa, tudo barato, pneu é barato, câmbio é barato, não me dá dor de cabeça com câmbio, coisa e tal. E a mochimaninha turn aí tem lá, de entrada, sem novidade. Beleza. Eu já passei... A bicicleta que eu tinha anteriormente era uma bicicleta de 21 marchas, hoje torna 12 velocidades. Esse tipo de upgrade eu acho que é válido. 12 velocidades é infinitamente melhor do que 21 marchas, do que 18 marchas, qualquer outra combinação de marchas. de você ter uma progressão ali de câmbios de velocidades, do câmbio sequencial e... Não sei, eu, no meu conceito, acho assim, o 12 velocidades veio pra ficar, é uma tendência, dificilmente a gente vai ter algo melhor do que isso. E voltando aí pro assunto do físico, eu fico pensando, a 26 do cara é mais pesada do que a nossa, uma 26 de ferro. Teoricamente, o diâmetro da roda atrapalha, influencia na velocidade final. Gente, se eu for aqui, tirar leite de pedra de todos os contras da 26 em relação à 29, o cara nem pedalar ele ia. E muito pelo contrário, o pedal dele é muito mais redondo do que o nosso na 26. Algumas coisas, durante todo esse tempo que eu falei pra vocês, que eu fiquei martelando, vieram à tona, né? Primeiro, selim da bike. O selim da bike dele é um selim grande, é um selim que, só de olhar você fala, poxa, esse selim é confortável. Posição de pilotagem. É aquela posição Harley Davidson. O cara ali em pézinho, tal, coluninha ereta, não fica inclinadão, não força nada, tá ali, ó, na mão dele a bicicleta. O que mais que eu posso falar? A altura do canote tá top, porque eu vejo que quando ele desce até o final, o pedalado a perna tá ali, plana, tudo certinho, ajustado. Já na minha bike, e na bike do meu amigo, conversando com o meu amigo, cara, como que tá o seu selim? Ah, cara, meu selim passou de uma hora e meia de pedal, já tá desconfortável, me machuca, a altura do canote não tá legal, e isso é aquilo, tal, 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 eu preciso fazer um bike fit. A minha bike, se pensa a própria minha, dou o rolê, também, uma hora e quarenta, a partir de uma hora e meia, uma hora e quarenta, também já começa a incomodar o pedal, o selim não tá adequado, já fiz um vídeo mostrando a minha bicicleta, e eu até disse que uma das coisas que eu vou trocar em breve é o selim, ainda tô procurando um selim que se adapte melhor, ou vou partir pra um bike fit logo uma vez, pra resolver esse caso. E, em suma, o que eu notei é isso, uma das coisas que foi bem clara pra mim, na questão, antes de condicionamento físico, antes do equipamento, a bicicleta propriamente digita, uma das coisas que eu vi, eu pude constatar, é que o piloto se adequar ao equipamento, é muito mais importante que qualquer outra coisa. Veja só você, fizemos um pedal, agora, esse final de semana, que passou, e foi a pergunta que eu fiz, você já tá com tudo mais ou menos formulado na minha cabeça? Ô Anderson, cara, finalizou o pedal, como que você tá? Você tá quebrado, você tá cansado, você tem dor, você não tem? O cara não reclama de nada, não tenho dor, não tô cansado, as costas tá legal, o punho tá legal, não doeu o punho, a munheca tá ok, tudo filé. O que que eu concluí disso? Um cara que não toma bomba, não tem pré-treino, não faz nada, nenhum outro tipo de atividade, a não ser a bike. A bike do cara, é a bike, nem é de entrada, é uma bike 26. O cara, o cara é um cara de 1,80m, a bike nem encaixa no perfil do cara. Mas o cara tá lá, é confortável pra ele, tá ergonômico pra ele, ele já acostumou naquela bike, o cara faz mais de 10 anos que tem aquela bicicleta, a mesma bicicleta, ele já tem a leitura dela, ela já sabe o comportamento dela, ele sabe o que a bicicleta entrega pra ele, ele é muito seguro no que ele faz, pra uma subida, pra uma descida, pra frear, pra fazer curva. Então, o que eu quero passar pra vocês é isso, nem sempre, tudo que vocês vão ver nos canais, a respeito de dieta, a respeito de equipamento, de bicicleta cara, de 12 velocidades, de 21 velocidades, tudo isso, pneu, câmbio, vocês tem que trocar isso, trocar aquilo, gente, esquece, o que você tem que procurar, é ter o equipamento, que se adequa a você, o equipamento que não te faz sofrer, o equipamento que não te incomoda, o equipamento que te leva longe, não vai dar quebradeira, é isso que você tem que ter. Um uniforme legal ajuda? Lógico que o uniforme ajuda. Um selinho legal ajuda? O selinho vai te ajudar. A configuração da bike, o setup da bike, no bike fit, vai te ajudar? Pô, vai ajudar pra caramba. Então, a gente precisa ficar mais ligadinho nessas coisas, o que te faz bem na bike, o que te faz feliz, o que te conecta a ela, do que o que o outro fala, esquece o que o outro fala. antes de chegar nessa constatação, eu acompanho, sigo um monte de canal, do pessoal que pedala e tal, gente, vocês tem que ter uma bicicleta de duas velocidades, a bicicleta tem que pesar menos de 10 quilos, a bicicleta tem que ter isso, a bicicleta tem que ter um pneu continental, a bicicleta tem que ter não sei o que lá, tem que ter um pneu da Pirelli, tem que ter selante, gente, a conta não fecha, não fecha, e além da conta não fechar, você não vai ter esse ganho todo. Assistiu um outro canal, não tem que você tomar um BCA, você tem que tomar um pré-treino, alimentação é isso, alimentação é aquilo, beleza, concordo com a alimentação, você tem que ter uma alimentação calórica, pra início de atividade, pra você queimar tudo isso aí durante o pedal, e não te dar nenhum desgaste, mas já tá comprovado, gente, tá na mídia isso, qualquer coisa que você vá apelar aí, de aminoácido, de droga, de qualquer coisa que você for consumir, não vai te dar mais do que 5%, do que 3, 4, 5% no teu geral, não é também o caminho. Então, tudo me levou a entender, e a analisar, que o conjunto máquina, piloto, ciclista, são as duas coisas que se conectam, e que vão fazer o desempenho, acontecer no seu pedal. Gente, é esse recadinho que eu tinha, era essa reflexão que eu queria ter com vocês, muita gente vai sentar lenha nesse vídeo, mas é um vídeo que já é pra parar, é pensar, nesse caminho, pra pensar dessa forma. um desafio que eu vou fazer, não vai ser agora, mas eu pretendo postar esse vídeo, e a gente vai curtir ele junto. Eu tô querendo demais, ter uma bicicleta, barata, sabe, ir lá no Mercado Livre, ou ir lá no Marketplace do Facebook, comprar uma bike podrão lá, uma bike, uma 26, tudo estourada, e dar uma ajeitada nela, tipo, um propósito lá, de comprar uma bike de 300 conto, e fazer esse perfil de bike, um perfil de bike que eu, a hora que eu vou nela, ela se conecta a mim, que eu vou sentar, não vou sentir dor, que eu vou pedalar um montão, e ela vai só trazer alegria, porque não adianta, bicicleta, se ela não te traz esse conforto, não te traz essa conexão, você não rende. Então, é um desafio que eu quero fazer. Também ter uma bike dessa, básica, vamos dizer assim, de entrada, e ser top, ser legal, ser uma bike, eu não precise fazer bike fit, que eu vou nela, e ela vai me trazer resultado. E, dependendo do resultado, eu vou jogar aqui, fazer um vídeo, jogar aqui para vocês, para vocês acompanhar, essa saca. Pessoal, espero demais, que vocês interajam com esse vídeo, que vocês me mandem mensagens, para fazer outros vídeos. O pessoal já mandou mensagem, no vídeo, da KSW, e eu vou fazer um outro vídeo, um terceiro vídeo, lá da KSW, muito bacana para vocês, falando a respeito da bike, e algumas novidades, aí, que surgiram. E o pessoal também está pedindo, um vídeo, sobre o tipo de bike, um bike, que quadro que usa, para, é, urbano, para trilha, para corrida. Então, a gente vai, vou boar, é um vídeo bacana, e eu logo, logo, eu trago para vocês. pessoal, espero que vocês curtam, compartilhem, e principalmente, interajam, respondam aí, comentem nesse vídeo, se é o que vocês acham, se não, o que vocês acham, se realmente é a bicicleta, ou se é o atleta, ou se é o ciclista, o que é, que faz esse conjunto dar certo. Pessoal, brigadão, curta, compartilha, fica com a gente, e siga nosso canal, para ver esses novos vídeos, que eu vou trazer em breve. até lá!